Música No Recife, uma lei de autoria da vereadora Eme Carvalho institui a semana municipal da alimentação saudável. Música Na hora de comprar alimentos, a empresária Ana Luíza é exigente. Seleciona o que há de mais saudável. Acho que fundamental realmente a alimentação saudável. Acho que para tudo realmente fundamental hoje. Normalmente você se alimenta de que? Muita verdura, muitas frutas, principalmente no nosso clima que é muito quente. Acho que a pessoa deve realmente se alimentar bastante de frutas e verduras. A frutaria que Ana Luíza frequenta no bairro do Espinheiro tem uma nutricionista que cuida da qualidade dos produtos oferecidos aos clientes. Bárbara Portela explica a importância de uma alimentação baseada em frutas e verduras. Faz parte da alimentação saudável uma alimentação rica em frutas e verduras. Por elas serem ricas em fibras, em água, um alimento que é bom para a hidratação também. E minerais e vitaminas. Toda fruta tem seu valor, mas cada uma proporciona benefícios específicos. A melancia, certo? Porque ela é rica em fibras. A quantidade de água dela também é boa, principalmente nesse nosso clima, nos dias quentes. O melão, o abacaxi, certo? A água de coco também entra como uma boa fonte de hidratação, certo? Também nós temos os legumes, que entram bem nessa parte também. Fazendo uma salada boa, uma salada com vegetais, com verde escura, que é bom para dar aquela limpeza no organismo. Quando a gente pega um pouco mais pesado naquelas besteirinhas, vamos caprichar no verde escuro, porque ele limpa, desentostica tudo. E o colorido também faz diferença. Ele indica a presença de vitaminas e outras substâncias importantes para o nosso organismo. Cada cor tem um benefício. Tem o vermelho, geralmente as frutas e verduras vermelhas são ricas em licopeínos, certo? Tem o amarelo, o verde, então é sempre bom a gente estar prestando atenção no prato colorido mesmo. Agora, sem esquecer também os benefícios de cereais e leguminosas. Uma alimentação correta pode evitar doenças cardíacas, diabetes, entre outros males. São esses conhecimentos sobre as propriedades dos alimentos que precisam chegar à população. Esse é o objetivo da Semana Municipal da Alimentação Saudável, que é comemorada do dia 31 de maio a 5 de junho no Recife. A semana foi criada pela Lei Municipal 17.886, de 2013, de autoria da vereadora Aimê Carvalho, aprovada na Câmara Municipal. Segundo a vereadora, a semana vai possibilitar a realização de ações pedagógicas e debater temas como o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis, o incentivo ao consumo consciente e a prática alimentar saudável e o alerta para a necessidade de oferecer produtos alimentares seguros ao consumidor. Como parlamentar, nós temos a preocupação com o bem-estar da população. Então, visando isso, tive a ideia e também a preocupação de que seja criada a Semana Municipal da Alimentação Saudável. Visando como objetivo estimular, esclarecer também a população de usar um tipo de alimentação saudável, de cultivar essa ideia para assim evitar certas doenças que não são transmissíveis, mas que são doenças graves, tipo diabetes, tipo neoplasias, que isso também decorre de uma alimentação irregular. O passo do frevo abre as portas para o público que quer conhecer um pouco mais sobre a história do ritmo que tem a cara do carnaval. Os detalhes no próximo bloco.